Vamos fazer umas comprinhas e depois mostrar pra vocês um pouquinho desses Jogos Olímpicos de Inverno. Take you to Canada. Ladies and gentlemen, welcome to Canada. Estamos aqui, vamos gastar as primeiras doletas canadenses. Aqui, carro da Record, ó, ó, sou da Record e eu sou da Record. Sheila Melo fazendo compras no Canadá com esse topo. Primeira compra que ela tem que fazer é o novo gorro. Não dá, né? Não dá. Flamengo. Ah, que maravilha. Olha lá, olha lá que coisa. Meu Deus. Rio, vamo, ratou... Existem no botão. É porque o mundo queridos, não é, não dá. Torquinha! Isso aí. Tailorado é. Черouado! Olimpíada é aqui na Record